Salve Maria! Amigos, eu sou o Padre Lúcio Sesquim e estou aqui com o Padre Kleber Leandro, Padre. Que alegria, Padre Lúcio, estarmos juntos nesse momento especial, clamando a poderosa intercessão de Nossa Senhora e as bênçãos de Deus para todo o povo de Deus. Nós queremos rezar por você neste momento santo e será um prazer rezar pelas suas intenções. Padre Kleber, como é que a gente pode participar? É isso mesmo, você pode participar através do telefone 011-4200-8080, também no nosso WhatsApp, que é a chave fixa, né, Padre Lúcio? Pode ligar no 11-91-301-1894, esse telefone aparece aqui na sua telinha, e também pelo nosso site, juntos.redevida.com.br. A novena de Nossa Senhora de Fasma está imperdível. O Padre Kleber vai proclamar o Santo Evangelho para nós também, por isso, vamos dar início a este santo momento. Amém, 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 amém. Estamos começando a novena de Nossa Senhora de Fátima, padroeira da Rede Vida. E vamos nos encontrar diariamente para saudar a nossa mãe com todo o coração e lembrar a sua mensagem. São nove dias seguindo os ensinamentos que Nossa Senhora deixou aos três pastorinhos e pedindo que ela interceda junto a Jesus pela penitência e reparação de todo o pecado. Santidade de Vida e Oração por nossas famílias, pelo amor à igreja, pelo Papa, pela saúde dos enfermos, pela paz no mundo, pelas almas do purgatório e pelas graças alcançadas. Passamos agora a oração preparatória, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Santíssima Virgem Maria, Rainha do Céu e Mãe de Misericórdia, que vos dignastes manifestar em Fátima a ternura de vosso imaculado coração, trazendo-nos mensagens de salvação e de paz. Confiados em vossa misericórdia maternal e agradecidos, viemos a vossos pés para rendermos o tributo de nossa veneração e amor. Concedem-nos as graças que necessitamos para cumprir fielmente vossa mensagem amorosa e aquela que vos pedimos nesta novena, para a maior glória de Deus, honra vossa e proveito de nossas almas. Assim seja. Amém, 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 amém Maria. Amém, 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 amém Maria. Queridos irmãos, como vocês sabem, a novena de Nossa Senhora de Fátima é patrocinada por vocês, filhos de Fátima. Quando você colabora com a nossa novena, já recebendo as boas-vindas, você recebe esta cartinha, porque você já se torna um filho de Fátima e colaborador evangelizador da nossa novena. Convido você a abrir comigo a sua cartinha e juntos rezarmos a oração à Nossa Senhora de Fátima. Santíssima Virgem, que nos montes de Fátima vos dignastes revelar a três humildes pastorinhos os tesouros de graças contidos na prática de vosso Santo Rosário, infundir profundamente em nossa alma o apreço que devemos ter por essa santa devoção por vós tão querida, a fim de que, meditando os mistérios da nossa redenção que nela se comemoram, nos aproveitemos de seus preciosos frutos e alcancemos a graça. Peça a sua graça agora. Que vos pedimos, se for para a maior glória de Deus, honra vossa e proveito de nossa alma. Amém. O Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 18 a 20, narra a fala de Jesus. Ide, pois, e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Esta é a missão da igreja. Hoje, quarto dia da nossa novena, rezamos com amor pela Santa Igreja, que há mais de dois mil anos carrega os ensinamentos de Nosso Senhor, movida pelo Espírito Santo. Que Deus a confirme no caminho da fé e da caridade com o Papa Francisco e todo o clero. Queridos irmãos, o tema de hoje é amor à igreja. Um dos apelos de Nossa Senhora de Fátima é um convite à conversão, à vivência profunda da fé em Jesus Cristo, para que o mundo possa conhecer a paz e a justiça. Em outras palavras, Nossa Senhora solicita a todos que vivamos os compromissos de nosso batismo. Nos chama a sermos missionários espalhando o amor de Deus pela terra, profetas para o nosso tempo, profetas que anunciam a boa nova da salvação e lutam contra o mal e o pecado. Valorizemos os sacerdotes e todo o clero, saibamos viver a graça dos santos sacramentos, através dos quais Deus nos abençoa tanto, e possamos estar a serviço do reino de Deus, doando-nos sem medidas para a construção de um mundo melhor. Rezemos, ó Santíssima Virgem Maria, Rainha da Igreja, que exortastes aos pastorinhos de Fátima a rogar pela igreja, e infundistes em suas almas singelas uma grande veneração e amor, infundi também a nós o espírito de veneração e docilidade e adesão, amor e respeito a todos os ministros da Santa Igreja, por meio dos quais participamos da vida da graça nos sacramentos. Amém. Amém, amém Maria. Consagração ao Imaculado Coração de Maria. A consagração ao Imaculado Coração de Maria é uma das devoções mais lindas da Igreja Católica. Rezemos juntos. Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, ao vosso coração imaculado nos consagramos, em ato de entrega total ao Senhor. Por vós seremos levados a Cristo, por Ele e com Ele seremos levados ao Pai. Caminharemos à luz da fé e faremos tudo para que o mundo creia que Jesus Cristo é o enviado do Pai. Com Ele queremos levar o amor e a salvação até os confins do mundo. Sob a proteção do vosso coração imaculado, seremos um só povo como Cristo, testemunhas da sua ressurreição. E por Ele, levados ao Pai, para a glória da Santíssima Trindade, a quem adoramos, louvamos e bendizemos. Amém. Chegamos a mais uma etapa da construção da Capela Estúdio de Nossa Senhora de Fátima. Isso mesmo. Chegamos na fase da pintura do teto. É o Imaculado Coração de Maria. Que lindos anjos. Olha que obra de arte maravilhosa. Graças a você que contribui com esse projeto, a você que nos ajuda a manter essa capela, a concretizar, a realizar este sonho. Saiba como colaborar ligando agora mesmo no 011-4200-8080 11-4200-8080 ou através da chave PIX. Aqui desta capela, nós estaríamos orando por você, orando também pela sua família. Deus lhe pague. Que Nossa Senhora interceda por você e por toda a sua família. O Evangelho do Dia O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho. Nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhes dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho, não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Benção do Santíssimo. Tão sorrinho e sacramento Adoremos neste altar Pois o Antigo Testamento Eu ao novo seu lugar Venha a fé Por suplemento O sentidos completar Ao eterno Pai cantemos E a Jesus o Salvador E a Jesus o Salvador Ao Espírito Exaltemos Na Trindade Eterno Amém 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 Do céu lhes destes o pão, que contém todo sabor, oremos. Senhor, que neste admirável sacramento, nos deixastes o memorial de vossa paixão. Concedei-nos a graça de venerar de tal modo os sagrados mistérios de vosso corpo e sangue, que possamos experimentar sempre em nós os frutos de vossa redenção. Vós viveis e reinais com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Deus vos abençoe e vos guarde. Que Ele vos ilumine com a luz de sua face e vos seja favorável. Que Ele vos mostre o seu rosto e vos traga a paz. Que Ele vos dê a saúde do corpo e da alma. Façamos o nosso ato de louvor. Bendito seja Deus. Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendito seja a sua santa e imaculada Conceição. Bendito seja a sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa igreja. Dai-lhe santos pastores e dignos ministros. Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre e o Papa. Sobre o nosso Bispo, o nosso Parco e todo o clero. Sobre o Chefe da Nação e do Estado. E sobre todas as pessoas constituídas em dignidade. Para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil. Este arcebispado, a paróquia em que habitamos e a cada um de nós em particular. Bem como a todas as pessoas por quem somos obrigados a rezar. Ou que se recomendaram as nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dai-lhes, Senhor, o descanso e a luz eterna. Amém. Agora, amados irmãos, façamos juntos a oração que o anjo de Portugal ensinou aos três pastorzinhos. Reze comigo. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Momento de recebermos a bênção também da água. E agora, Senhor Jesus Cristo, nós os pedimos que abençoeis esta água apresentada diante de vós. Senhor, fazei que as pessoas que beberem dela, vossa criatura, possam receber os benefícios espirituais e corporais. Abençoai, Senhor, a nossa água, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus Cristo, diante de vós, pedimos que abençoeis todos os filhos de Nossa Senhora de Fátima, os fiéis evangelizadores que nos ajudam a manter esta sagrada novena no ar. Abençoai, Senhor, as suas famílias, em especial aquelas que trazemos e cujos nomes estão em cima do altar, ao vosso lado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso reino, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Obrigado, Senhor, pela vida de todos nós, pela vida dos filhos de Nossa Senhora de Fátima, que são os vossos filhos. E eu aproveito para agradecer também, três devotos de Nossa Senhora de Fátima. Ana Klamer, de Ponte Serrada, Santa Catarina. Marília Clarê Rocha Lessa, de Múria Hélio, nas Gerais. E Laura Beatriz Silva Souza, de Paulista, Pernambuco. Deus os abençoe. Amém. A Mãe que Acolhe Você que é nosso benfeitor e faz aniversário esse mês, vai receber esse boleto com as nossas orações, tenha certeza que nós vamos estar rezando a Santa Missa na sua intenção e na intenção da sua família. Parabéns, que Deus vos abençoe. Entrego a você e toda a sua família aos pés de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. E agora, queridos irmãos, vamos conhecer cinco pessoas que se confiam nas nossas preces. Você que colabora com a novena de Nossa Senhora de Fátima, tenha certeza, o seu nome está aqui entre as pessoas que aguardam também a intercessão de Nossa Senhora. A quarta intenção já está aqui nas minhas mãos e a quinta, Valéria Dantas de Messias, Alagoas, reza em ação de graças. Agora, a segunda pessoa que pede oração é o João Felipe Gonçalves Anormal de Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro. Terceira pessoa que pede oração é a Hilda de Fátima Ferreira de Altinópolis, São Paulo. Agora, a quarta intenção compartilhada é da Ana Paula de Sena Santos, de São Paulo, capital. E a quinta intenção é da Hélia Xavier de Oliveira, de Baldin, Minas Gerais. Protege cada filho teu, ó doce mãe. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E você que contribui mensalmente com o nosso projeto vai receber esse mês na sua casa. Recebeu já esse lindo boleto com a imagem de Nossa Senhora. É isso mesmo. E ao abrir você tem o espaço para colocar também, apresentar aqui para nós as suas intenções, os seus pedidos. E temos aqui a oração que nós vamos fazer junto aos pés de Nossa Senhora. Quero orar por você, quero também orar pela sua família. Vamos rezar juntos esse momento especial de graças e de bênçãos. Santíssima Virgem, que nos montes de Fátima vos dignastes revelar a três pastorinhos os tesouros de graças contido na prática do vosso Santo Rosário. E cultir profundamente em nossa alma o apreço em que devemos ter esta devoção, a voz tão querida, a fim de que meditando os mistérios da redenção que neles se comemoram, nos aproveitamos de seus frutos e alcancemos a graça que vos pedimos, se for para a glória de Deus e proveito de nossas almas. Assim seja. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra, como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Amados irmãos, estamos concluindo a novena de Nossa Senhora de Fátima. Eu quero que você também reze comigo amanhã. Aliás, você pode continuar ajudando a Rede Vida, Nossa Novena, através da chave PIX, 11-913-01-1894. Com a certeza de que Nossa Senhora de Fátima olha para nós com amor, prossigamos. Ela caminha conosco. Salve Maria. Ave, ave, ave Maria. Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores Seja você também um benfeitor, evangelizando conosco Ligue 0 operadora 11 4200 8080